Aqui, o senhor Vá, remessou um dia Almeida, falou com o Bruno Pereira Vasconcelos, que é o arco do jogo, que estava em pedimento. E aí o pênalti foi anulado. E esse aí é o gol, bonito gol, hein? Do Renato Kaiser. Primeiro gol desse campeonato brasileiro. Ó, categoria, hein? Não é fácil fazer um gol desse, não. Ainda mais depois de seis minutos esperando na chuva. Tem isso, lindo. Luiz Silva está vencendo a juventude.